As pessoas passassem mal, o que a gente fazia, por aí vai. Esse ano a gente foi procurar um espaço maior. A gente pensou em fazer de novo no Ibira, que nem a gente fez antigamente, mas eu tentei, eu quis tentar um espaço que eu já tava aqui querendo há muito tempo, mano, que é o Tendal da Lapa. Tendal da Lapa? Isso. É um espaço cultural que tem ali na Guacurus, próximo ao Terminal da Lapa. Sei. Tem um ponto de ônibus na frente, que passa tipo 30 linhas de ônibus que vem do centro. Tem o Terminal da Lapa, tem duas estações de trem da Lapa próximo, assim, 10 minutos de caminhada. E é um espaço que tá fazendo muito festival de música esse ano, porque a gestão nova tá fazendo bastante coisa lá. O estúdio meu era do lado ali, então. Tô ligado. Na Guacurus. E aí é um espaço que tá pegando muito festival de fim de semana, assim, festival de música. Eu falei, mano, eu vou lá tentar. E aí eu troquei ideia, tá? O gestor lá, o Bruno Pog, mano, parceiro nosso de outros tempos também, de outros eventos de cultura também. Recebeu legal a notícia. Falou, mano, que dia? Fim de semana tá foda que já tá fechado. Eu falei, não, mano, nosso estadual vai ser numa quarta-feira de feriado, dia 15 de novembro. Aí ele falou, nesse dia eu não tenho nada. Putz. Aí eu falei, então, é isso. Já deixa aí, já. É isso. Vai ser lá, então, dia 15. Vai ser no Tendal da Lapa, dia 15, a partir das 14 horas. É o seguinte, mano. Ah. Nós estamos se preparando pra um evento de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. É. Pelo menos. Aham. Cabe mais? Cabe mais. Mas, assim, 3 mil a gente espera. 3 mil. Onde? Caramba, eu tô pensando onde fica ali. Vai com o Rus, perto do terminal. Irmão, sabe o Poupa Tempo? A subprefeitura? Sei. É ali, mano. Ali? É grudado na subprefeitura. Tem uns grafite ali e tal. Caramba, nunca reparei, então, eu acho. Porra, vai ser 3 mil pessoas. Nós estamos se preparando pra isso. Porque, mano, na regional do JP, mano, entrou 600, 700 pessoas na casa e ficaram 200 de fora. Nossa. Então, vai ter gente, hein? Tá ligado? Vai ter gente. E era em Jundiaí, mano. Jundiaí? É. Nós estamos no terminal da Lapa, do lado ali do centro. Tipo, várias linhas de ônibus. Trem, feriado. Quarta-feira que ninguém pode viajar. É. Pior. 3 mil pessoas, mano. Menos que isso, eu nem conto. Dia 15, hein? Bia, nota, hein? Dia 15. Dia 15. Terminal da Lapa. Vamos lá. Vamos pra mais uma aqui, ó. De novo a Verena mandou mais uma pra gente. Mamute, qual a sua opinião sobre o hater que os jurados ainda sofrem na cena? Principalmente agora que entrou um grande público novo na batalha, né? Foi o que a gente falou, né? É. Culpa do Samuel, que falou que o jurado era tudo burro. Nossa. Ele só soltou também tudo jurado tudo burro. Jurado tudo burro, mais burro que a plateia. Nossa. Ele poderia ter passado alguma... Ali ele falou de uma maneira que parece que todos são, né? É, mano. Ninguém precisa de padrão, né? Cada um com a sua opinião. Mas, ó, você quer falar de hate, hate de jurado, ó. Tem um parceiro, podcast lá, do Proza, lá, o Lobo, do Proza Sem Nexo, que ele tá metendo hate no nosso jurado aí, certo? Dia Luque, nosso jurado. O Lobo tá falando que o Dia Luque vota por uma coxinha ou um boquete. E eu queria dizer que isso não acontece. E eu já disse lá no podcast do Lobo que no dia que isso acontecer, eu volto a ser jurado. Porque, porra, ganhar uma coxinha ou um boquete, velho, né? Pra qualquer um. Tá de boas, né? Eu volto a fazer batalha. Vamos lá. Eu volto a ser jurado.